Olá, meus amores, tudo bem? Mais uma aula de música. É muito divertida a nossa aula, né, gente? Eu tenho aprendido muito, muito mesmo, a como passar pra vocês através de vídeos o que a Tia Meire queria ouvir numa sala cheia, a gente se divertindo, sorrindo, a Tia Meire falando. Ei, presta atenção, vamos lá, concentração. E é assim que funciona, né, gente? Mas enquanto a gente tá aqui, né, eu aqui e você aí do outro lado, a gente vai continuando, né, não? Tá muito legal. Bom, hoje nós vamos, hoje nossa aula é pausa ou som, né? Então a gente já falou de pausa, a importância da pausa, que é o silêncio. A gente fez algumas atividades e hoje eu quero te chamar a usar simplesmente as palmas de suas mãos, né? As palmas. Muito bem. Então eu vou colocar aqui na tela, vocês estão vendo aqui na tela? Muito bem. Então nós vamos fazer o seguinte, tá aí na tela, esses aí... Ah, Tia Meire, eu nunca vi. Bom, esses com a bolinha preta e a arte pra cima representam os sons. Muito bem. E esse que parece um Z assim, um raio, representa a pausa, tá? Esses são os dois elementos, essas duas figuras musicais que nós vamos usar pra nossa atividade de hoje. Bom, então quando houver... Na primeira aí, tá vendo o número 1? Pois é, número 1 tem 4 figuras que tem a bolinha e a arte, né? Então ele representa que são o quê? 4 sons. Então a gente vai fazer assim, número 1... 1, 2, 3... Uau, beleza. Número 2, ó... 1... Isso, número 3... Número 4... Número 5... Legal demais! Gente, quer saber? Você pode usar qualquer outra coisa, ó. Você pode usar colheres pra fazer, né, ó. E aí faz a pausa. Você pode usar, se você tiver na sua casa, uma flauta. Se você tiver qualquer outro instrumento, sei lá, um tambor. Você pode acompanhar com a Tia Meire e voltar aqui a nossa aula e fazer esse acompanhamento aqui, gente. De pausa e silêncio, né? Não. Pausa e som, gente. A Tia Meire, eita, Tia Meire. Pausa e som. Então vamos lá, repetindo até o 5. Número 1... Número 2... Número 3... Número 4... Número 5... Muito bom! É assim que funciona. E essa leitura é muito legal porque você tá aí vendo na tela e você tá acompanhando e fazendo acompanhamento rítmico. E aí fazendo a leitura, gente, você é muito rico. Música é assim, a gente lê, faz. Ixi, ó. É divertido demais. Lembrando que você deve tirar uma foto, pedir aí pra mamãe, pro papai, ou alguém que tá acompanhando você. Ou faz uma selfie, sei lá. Faz uma foto e manda no e-mail da turma, da sua turma, tá bom? Atividade de música. E aí a Tia Mery vai dar vista, igual a Tia Mery tem visto alguns e-mails, tem respondido, tá bom? E aí a gente vai acompanhando a frequência de vocês, tá bom? Beijando a Tia Mery. E até a próxima, tchau! Tchau!